bom olá pessoal bem vindo eu sou dan robson de maná já deixe clac no vídeo se inscreve no canal e vamos falar um pouquinho sobre as novidades quando veio lançar lançou o destrutor de véus tá então essa nossa jornadinha aqui destrutor de véus cadê ela tá aqui no finalzinho destrutor de véus tá você vai ter como fazer ela depois tá depois que você fizer a new war beleza fez a new war você consegue fazer a destrutor de véus aí tem acesso a um npc e também gente é interessante aqui ó você vai ter acesso a esses modos aqui ó chup a nível aqui a realidade tá esses cinco modos novos aonde que estão da esses cinco modos novos vão ver então você vai ter só acesso tá ou eu acho que vai comprar platina também mas a frente quem sabe né é uma boa opção também tá então você vai vir aqui o seu acampamento peregrino que vai estar só disponível na terra tá e só depois você fizer o destrutor de véus na verdade você fez a nova guerra você já tem ele e depois o npc que é o caos só vai estar aqui depois de fazer o destrutor de véus vamos lá vamos lá nosso eu não gosto de usar muito que tem aquela transição de imagem lá que não me agrada mas tem que fazer esses objetivos né bom feito aqui já estamos no nosso ocupamento desse aqui ó dessa essa transição que eu acho meio os lábio aqui vamos falar com o nosso carro tá no cantinho ali e você vai ver que meu carro tá bonitinho rapaz aqui ó meu carro ó aqui ó o carro tá vendo ó tá vermelhinho tá brilhoso e aí irmão tudo já e aí ó como que eu mudei a cor dele gente ó você vai vir aqui ó nessa maquininha certo aproveitar e você vai personalizar ele tá vendo ó tem algumas coisas pode mudar aqui ó o ombreira tá vendo ó ó ó olha só o carro com a é o carro bonito ali eu vou equipar aqui ó deixa o carro bonitinho vamos deixar outra o ombreira dele aqui ó mas você pode tá fazendo algumas coisas se você tiver aí ó eu posso deixar aqui ó lá deixar o carro mais bonitão rapaz aí cá ó lá certo pode mudar as cores também tá esse bom capacete dele também ó posso mudar esse aqui ó as costas dele tá vendo deixa aqui deixa aqui tá beleza vou deixar padrãozinho aqui dele equipar aqui tá pra mudar as cores você vai em detalhes aqui a gente ó e aí você põe aqui ó as colorações que você quiser beleza vem aqui ó tá com a cor que você quer ó beleza e também você que tiver aí ó esses brilhos aqui ó isso aqui você pode comprar tem acho que eles deram algumas coisas também tá então você vai trocando aqui tá vendo eu deixei brilhosinho pra ficar mais bonitão show de bola então aí você vai personalizar da maneira que você quiser agora vamos falar um pouquinho sobre os itens pra você ter acesso a esses itens aqui ó comprar tá certo você tem os mod lá nossos mod certo as armas três armas para construir os tianax você que perdeu tianax também pode comprar aqui e também para pegar um deles para pôr no bocão você precisa dessa moedinha aqui ó certo essas provisões do chipper aqui como se consegue as moedinhas você vai ter que deixa eu sair aqui tu vai vir falar com o carro aqui novamente e o carro a cada quatro dias se não me engano ele vai te dar uma missão nova e você vai concluindo de acordo que ele pede aqui tá vendo é completar missão sem morrer fiz em 15 minutinhos achei os itens que ele pega isso vai te dando os pontos aqui certo e aí você vai fazer o que com os pontinhos do carro tu vai vir aqui e vai comprar o nosso chipper beleza gente e aqui vamos falar um pouquinho sobre esses mods né porque eles são interessantes aqui eu acho que esse mod aqui dá pra ver troca então você que é mais ser mais alta aí dá eu acho que dá para vender não tenho certeza tá não é não é certo mas eu acho dá para vender para outros players também ok bom temos aqui o gente tem o continue o mod continue tem o prime continue e tem um arco continue tá então o continue para continuar iguais tá só que a diferença dele gente né que não tem que ficar esperando barão aí você tem um dia o de continuação né continue você tem o stress que alcança e tem se faz de força vitality né que vida e tem um flow rapaz agora eu tô pensando se der para vender então carinha aí que vai se acabar se der para vender vai baixar o preço hein mas vamos falar sobre os modos isso aí outra questão seguinte arco o arco contínuo certo tem duração mesma coisa duração habilidades que infligem efeitos de status tóxicos também aplicarão efeito de status corrosivo meu cai como luva para nós não pôr na sarim né sainzinha ali ó perfeita meu dá para usar em outros lugares dá eu penso assim você pode usar como o pai o pai contínuo só tem esse efeito primeiro tá vendo só tem duração tal tal então você pode pôr só que não vai ter esse bônus para você então só os wireframes que tem esse efeito aí tóxico tá que vou ter essa energia mas você também lembra realmente você pode atirar na habilidade de um pôr no outro dá para brincar também com isso aqui tá aparentemente dá para brincar bem olha já tem já um dano corrosivo direto show de bola aí você tem aqui o alcance tá que habilidades que causam elétrico vão restaurar mais dois de energia ao longo de cinco segundos show de bola para o nosso volte zinho lá vai lá eu dizia aí ó legal isso aqui também temos um aqui de intensify com força a habilidades da força né restaura a vida restaurar vida com habilidade vai conceder 30 de força na sua habilidade rapaz tem os vitórias que dá para colocar lá na trinite trinite se vai gote legal em interessante até ele concordou ali temos o vitality bom eu ponho muito no eu ponho muito isso aqui no nosso inaros tal mas vai usar freio está efeitos de status de habilidade que causa o dano ígnio serão aplicado duas vezes uma ember boia é uma embelezinha aqui dá para brincar e temos também aqui o flowzinho né além da da energia né aumentada e ó habilidades que infligirem o dano glacial terão 10% de chance de fornecer um orb de energia tempo de recarga 10 segundos tá bom em opa um frostzinho ali cada um suporte na defesa né ó ele concordou é garoto bom e também vão a gente tem umas armas novas aqui também ó essa e nossa que nome esconde lá e e trai lá e trai lá e trai lá e trai lá e trai isso lá e trai bom já comprei aqui tô fazendo tô fazendo tinha 115 acho que eu tinha é que 30 e 105 tinha só é bom até uma nossas armas tá vendo aqui ó só que essas aqui é preciso de um púdico demais level tá vendo ó ele requer o que aqui ó requer título forte título colônia e título lá vai demorar um pouquinho aqui esse título está conseguindo aqui ó cada missãozinho que você fizer com cal você sobe a reputação dele aqui tá então não deixe de fazer as missões no cal juntar todos os pontos possíveis aqui pra tá trocando aqui no seu npc falou gente espero que tenham gostado do vídeo e aqui tá o nosso cal eu podia personalizar ele também né será que não dá né deixa ele bonitão vermelho mas quem sabe no futuro falou gente deixa o like no vídeo e fui e espero também você na nossa livezinha gente ó quem quiser participar das nossas livezinhas eu estou na twitch na the live e também na trovo simultaneamente a partir das 18 horas vem trocar a vida com a gente e fazer parte da nossa comunidade falou tchau deixa o like no vídeo tchau